Olá, espero que se encontrem todos bem. O meu nome é João Mira Santiago e sou o CEO da BizDirect. Aceitei o desafio do IDC, que desde já agradeço, para vir partilhar convosco um conjunto de ideias, que não é mais do que um conjunto de ideias, que compõem parte da minha visão daquela que é a empresa do futuro. É interessante discutirmos hoje a empresa do futuro quando temos a consciência que a nossa maior preocupação é resolver hoje o futuro da nossa empresa, face ao mundo e à pandemia onde estamos inseridos. Os momentos que vivemos são de grande incerteza, mas é nestes momentos de grande incerteza que também temos a oportunidade de explorar e de trabalhar a forma como temos que melhorar os nossos processos. E esse é o nosso maior desafio. Decidi partilhar hoje convosco quatro tópicos que eu considero fundamentais para estruturar e desenvolver aquela que é a minha visão da empresa do futuro. Transversalmente, vejo um fator comum. Aceleração. Aceleração porque nos dias de hoje sentimos que tudo aquilo que pensávamos fazer no passado, de uma forma estruturada, planeada, testada e conceptualizada, foi agora transformada numa necessidade urgente de nos adaptarmos a uma nova realidade. E é a esta velocidade ao qual somos chamados a participar que temos que reagir e que temos que obrigatoriamente entregar novas soluções. Quatro tópicos para partilhar convosco. O primeiro tópico é claramente este conceito de democratização digital. É um conceito onde temos, acima de tudo, dois pilares fundamentais. Pessoas e processos. E é nas pessoas que me vou focar. As empresas, a empresa do futuro, tem que olhar para as pessoas como um ativo ultravalioso. É na requalificação, é na formação, é na combinação de competências que surge a diferenciação daquilo que podemos vir a fazer daqui para a frente. É fundamental a prática e é fundamental que combinemos claramente as nossas ideias com as escolas, com as universidades, com os politécnicos, com a academia que forma hoje a nossa comunidade de colaboradores do futuro. Eu considero que é nesta aproximação e é neste trabalho conjunto que conseguimos adaptar e ganhar tempo, acelerar os processos que mais tarde vamos precisar de adaptar. E hoje, quando falamos de processos, falamos de a integração das pessoas, a integração das equipas diretamente na definição dos processos. As empresas têm que viver com esta nova realidade que é não definir processos para serem aplicados, é aplicar os processos no seu dia-a-dia e capacitar as suas equipas para os desenvolver no dia-a-dia também. O segundo tópico que quero partilhar convosco é esta nova realidade de trabalho. É o que nós consideramos como é que temos que viver hoje neste novo espaço onde fomos, de um momento para o outro, envolvidos. O exemplo é muito claro. Estou certo que todos nós há muito que definíamos este modelo de trabalho remoto que tanto discutimos. E, de um momento para o outro, somos vistos e somos confrontados com uma situação em que a aplicação dos nossos processos, a aplicação das nossas ideias, se tem que fazer de um dia para o outro. E ela aconteceu e aconteceu bem. Hoje, o conceito é diferente. É adaptar este novo modelo de trabalho remoto a uma realidade que nós não sabemos quando vai acabar. Digamos que é a nova realidade. E este modelo implica que sejamos também nós ágeis para ajustar todos estes processos e validar qual será o melhor caminho para trabalharmos daqui para a frente. Uma questão é clara. A continuidade do negócio tem que estar garantida, os modelos tradicionais de trabalho têm que ser convertidos em modelos de serviço, a necessidade que temos de adaptar a nossa cultura interna tem que ser ágil e muito acelerada. Este é o novo espaço de trabalho, muito suportado numa consciência e num processo que tem que ser muito mais exa-service do que outrora foi. O terceiro pilar que quero partilhar convosco é a experiência de cliente. E a experiência de cliente é o espaço que nós temos para fazer parte integrante da jornada do cliente. A experiência do cliente torna-se capital quando pensamos na forma como podemos ajudar os nossos clientes, na forma como pensamos quando somos clientes. O modelo, a forma como o cliente se comporta hoje mudou radicalmente. Ele adapta-se rapidamente a uma nova realidade e nós, as nossas empresas e os nossos processos, têm que o fazer em continuidade. Para isso, precisamos de partilhar e de participar ativamente na jornada do cliente. Temos que estar naquela que é a gestão da informação, a capacidade de dotar ao cliente da informação que ele já tem e da informação que nós lhe podemos dar, mas também temos que estar conscientes que esta experiência é uma experiência única, desenhada cada vez mais à imagem do cliente e que o serviço que temos que prestar na execução das múltiplas experiências é um serviço que tem que ser muito acompanhado de boa execução, de boa resposta. Hoje o cliente é exigente, cada vez mais exigente e, por isso, os fatores que o levam a tomar decisões são eles também muito mais qualitativos do que quantitativos. Esta experiência do cliente, esta necessidade de participar na jornada do cliente é fundamental naquele que é o conceito de empresa do futuro. Por último, aquilo que eu considero que é a governação da nova realidade e dos novos processos de negócio suportados na nuvem. É fundamental que seja dado ao cliente esta tranquilidade e esta tranquilidade vem da forma como ele gera os novos modelos de negócio. É óbvio que as empresas precisam de garantir a continuidade do seu negócio e para garantir a continuidade do seu negócio têm que estar prontas e aptas para escalar o seu negócio para uma nova dimensão. Têm que estar prontas e aptas para flexibilizar os modelos e os processos que tinham associados ao seu negócio. Têm que estar prontas para responder à capacitação que o negócio exige no dia a dia. E por isso, a governação da cloud passa a ser um pilar estratégico naquele que é o modelo da empresa do futuro. Temos que estar confiantes, temos que estar seguros nas práticas que aplicamos, temos que sentir que os modelos contratuais que utilizamos nos dão a confiança e temos que ser assessorados por advisors que participem ativamente na nossa jornada de transformação. Em resumo, quatro pilares que considero absolutamente táticos e estratégicos para aquilo que é uma empresa do futuro. Esta transformação digital, esta democratização digital que junta pessoas e processos num processo novo de transformação. Esta nova realidade, este novo ambiente de trabalho que é cada vez mais adaptado no dia a dia ao novo normal. Esta experiência do cliente que nos obriga a fazer parte da jornada do cliente. E este modelo de confiança que nos envolve com os novos processos de negócio e a capacitação do nosso negócio. Por fim, resta-me agradecer a atenção que me deram nesta partilha e, simultaneamente, desafiar-vos a fazer acontecer toda esta nova realidade. Legenda Adriana Zanotto